Olá a todos, aqui é o Marcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre esse carrinho de impressão que está disponível para venda Ele é originalmente da HP DeskJet 2050 Mas ele serve para a série DeskJet 1000, 2000 e a 3050 também Esse carrinho de impressão, em geral, ele dá muito problema nas impressoras Ele acaba não reconhecido, mas não é o caso desse Ele está em perfeito estado de funcionamento Então alguma coisa acontece que aqui na parte do colorido Ele deixa de reconhecer os cartuchos Eu só não sei dizer por que Algumas vezes já ouvi dizer que pode ser através de alguns componentes dele Mas, cara, são coisas muito pequenas O que eu quero dizer desse anúncio, nesse vídeo aqui É que vai ao carrinho de impressão, vai ao cabo flat e vai à correia dentada É 100% testado, tá? Então ele está funcionando Vai reconhecer o preto colorido E aqui também o sensorzinho da fita encoder Que é aqui Essa parte aqui, deixa eu dar o foco Deixa eu dar mais uma distanciada Bom, é esse daqui, essa pecinha do meio que é o sensor Qualquer dúvida que você tiver, entra no nosso e-commerce Que a gente vai estar respondendo prontamente E lembrando, sempre teste antes, tá? Tenha certeza do diagnóstico para comprar a peça Beleza? Obrigado, um forte abraço e até mais